Na casa do meu avô Seu Humberto Faraco Eu subia no telhado Pra roubar a goiaba do seu papo Minha avó atrapalhada Confundia o nome da gente Chamava o Nelson de Joga E eu de um nome diferente Desce daí aqui Nerd, Fabinho, Mário e Darcy Até acertar o meu nome Eu já nem tava mais ali Nós éramos três meninos Numa multidão de gurias Eu, o Nelson e o Joga Filho de Beatriz, minha tia E aí veio Juliana Logo depois a Carolina Daí chegou a pouco Na família das meninas Antes era Lulu, Lili, Di Cabri, Brigícia e Cristina A quanta guria solta A Tazanara e Constantina Eu me lembro desse tempo Guilherme não tinha nascido Na cristaleira todos os dois Antes do almoço era proibido Eu vou contar agora Que ninguém nunca revelou A chave da cristaleira Ficava em cima do armário do vô E aí veio Juliana Logo depois a Carolina Daí chegou a pouco Na família das meninas Antes era Lulu, Lili, Di Cabri, Brigícia e Cristina A quanta guria solta A Tazanara e Constantina E aí veio Juliana A Tazanara e Constantina E aí veio Juliana Logo depois a Carolina Daí chegou a pouco Na família das meninas Da Tazanara, Lili, Di Cabri, Brigícia e Cristina A quanta guria solta A Tazanara e Constantina A tanta guria solta A tanta guria solta A quanta 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 guria solta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto